Eu, na verdade, faço quadros muito grandes, pesados e, ao mesmo tempo, os desenhos me acompanham, né? Alguma coisa mais próxima do desenho, alguma coisa mais papel. No caso aqui das brujas, eu uso uma técnica, como sempre, meio confusa, mas é basicamente de monotipia, ou seja, é uma transferência para o papel. Eu faço com ele ao contrário, vou pegando a poeira que tá na mesa, às vezes a poeira do meu ateliê no chão e vou pressionando, desenhando atrás, quase assim, furando o papel e a fibra do papel vai sugando. O desenho tende um pouco, muitas vezes, à série, né? Você vai batendo a cabeça e, de repente, você isola uma sequência de ações que puxam a série. Inconscientemente, você vai criando quase uma performance do corpo para fazer aquela série. Eu acho que são desenhos que têm essa espera de ver o que é que vai aparecer, se consegue configurar um rosto. Alguns parecem uns dragões, né? Tem uma coisa de boca aberta. E eu acho que tem a ver um pouco com a coisa mesma que eu queria nas brujas, que é uma espécie de aparição, né? E aqui eu acho que veio uma espécie de rosto. Foi muito surpreendente para mim esse elemento aparecer, às vezes de frente, às vezes de lado. Ele foi vindo, eu fui gostando, a boca, os dentes. Quer dizer, teve elementos bem, assim, de algum modo relacionados a uma figura, né? São como que convocações, assim, para ver se a gente ganha um caldo de força e de reação, né?